Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV e estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado 10 de dezembro, a máxima é de 31 graus e a mínima é de 20 graus. Só com algumas dúvidas à tarde, mas não chove, a umidade doa 80% e o vento de 15 km por hora. Já no domingo 11 de dezembro, a máxima é de 32 graus e a mínima é de 22 graus. Só com algumas dúvidas o dia todo, também não chove, a umidade doa 70% e o vento de 16 km por hora. Já a programação de evento em Taipô Sul começa no Botequim do Caranguejo, sábado 10 de dezembro, 20h, Milena, Magalhães e Diguinho, da Avenida Zumbi dos Palmares, Antiga Avenida 1 do Barroco. E no churrasquinho de sábado 10 de dezembro, 20h, Banda Rasgã na Moral. E domingo 11 de dezembro, 17h, Bruno Paiva, Avenida Carlos Mariguel, Esquida Combo, até São Bento da Lagoa. Um bom final de semana a todos. E domingo 11 de dezembro, 17h, Bruno Paiva, Avenida Carlos Mariguel, E domingo 11 de dezembro, 18h, Bruno Paiva, Avenida Carlos Mariguel, 20h, 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 Bruno Paiva, Avenida Carlos Mariguel, 20h